E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Dio e não sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Devil Tech Force 3, com o deck do Majestius Helios. Esse deck eu vou falar para vocês, o Majestius Helios é uma das cartas que eu mais odeio de usar, tá? Eu sei a concepção dela e tudo mais, mas eu odeio essa carta, eu gosto, eu não gosto. Cara, os decks são muito difíceis e raramente você consegue fazer algo que funcione de imediato. E é um problema, é um problema. Eu consegui fazer, eu gosto, eu até gostei dessa formação do deck, mas a carta em si, cara, não, me faz gostar do deck em geral. É um deck que funciona bem, somente quando você tem cartas banidas, ele funciona muito bem. E, bom, é isso, não tem muito o que eu vou falar, né? Usar o Macrocosmos e começar a mandar a carta para fora, né? A Dimensional já está ali justamente para mandar as cartas que ficaram fora antes. E a Fissura, a Dimensional Fissure é para, enquanto a Macrocosmos não chega, você já ir mandando cartas para fora. Da Macrocosmos ou o Humunculus Dourado, chegar e ele já estaria entonado. Então é isso. Eu sei que vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, que vai assistir para perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda quarta e sexta aos meio-dia e shorts que eu postado esporadicamente para eu dar o conteúdo para fazer. Então é isso. Fica aí com o Dourado. 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 Música Tá... Vamos lá, meu turno! DRAW! Monstero set! Cards set! Turn end! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou começar a jogar em um jogo. O que você está fazendo? Vou começar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL